Duas audiências públicas em comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos para esta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores deve se reunir daqui a pouco, às 10 horas. Será uma audiência pública para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre os trabalhos e a política do Itamaraty. Também às 10 horas, a Comissão de Educação faz audiência pública para discutir projeto que cria o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, o popular AVC. Às 11 horas, está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que regula a atividade profissional de musicoterapeuta.